Doutor Estranho O novo mentor do nosso amigão da vizinhança Que vai fazer todo mundo esquecer Que o mistério revelou a identidade secreta dele Lá em Homem-Aranha longe de casa Apagando tudo que aconteceu e lançando um feitiço Mas não é que o velho me erra o feitiço? 30 anos de curso o cara erra Quer dizer, pelo menos a gente presume que ele errou o feitiço Daqui a pouco foi o Peter Parker em mais uma das suas peripécias Destruindo tudo, né? Típico de Peter Parker E no meio disso tudo, o cabeça de teia vai parar no multiverso Onde ele vai se encontrar com vilões como o Doutor Octopus Electro, Duende Verde, entre outros E vai batalhar com eles? Assim? Do nada? Só por fanservice? Só pra agradar o nerd que vai pagar o ingresso? Assim? Sem motivo? Sei não, quer dizer Essa ideia não me desceu, né? Não foi? Desde a primeira vez que eu vi Tá, legal, beleza Mas esse Octopus aí não tá me parecendo muito mal não A cara tá bom Tá bem legal Eu sou o Matheus Jussenei do Projeto Coineta Também conhecido como variante do Tom Holland brasileira E tenho fortes evidências Bomba vazou Confirmado DC confirmou Vazou, vazou demais Vazou tudo Tanto vazamento que a gente vai assistir esse filme de barco Porque tá vazando tudo, galera Vazou Vazou demais Vazou Mephisto confirmado Homem-Aranha piscou que nem Mephisto confirmado Que Stephen Strange O Doutor Estranho É o verdadeiro vilão de Homem-Aranha Sem volta pra casa Bom, primeiro de tudo Eu gostaria de dizer, né Que tem várias pessoas já me perguntando No Instagram, no Twitter Até aqui no YouTube Cadê a minha camiseta do Homem-Aranha? Problema meu Cara, o que aconteceu? Saiu do site? Sim Infelizmente a camiseta do Homem-Aranha no loja Ela esgotou Não tem mais Mas acontece que o seguinte A gente tá reformulando essa camisa Qualquer dia dessa semana Vai estar lançando a nova estampa Do Problema Meu lá no loja E se eu fosse você Eu não perdi a tempo Porque de verdade Ela também pode se esgotar rápido E por isso lá no loja A gente vai estar fazendo uma promo Você vai comprar duas camisetas dessa vez E vai ganhar uma de graça Então se você quiser ter uma camiseta Seu pai, sua mãe, seu irmão Vocês compram duas E levam a terceira de graça Usando o cupom CORNETA Lá no loja E eu recomendo que você compre essa semana Porque vai ter o cupom de desconto E a qualquer momento ela pode acabar Falando sério Qualquer momento essa camiseta pode se esgotar Tá bom? Ela é diferente das outras Então eu vou deixar o link aqui na descrição E espera a sua compra E você aparecer aqui no canal também Vale pra qualquer camiseta do Projeto Corneta É só ir lá no loja Escolher as três camisetas que você quiser Usar o cupom CORNETA E pronto Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição Bom, de acordo com o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa A gente já sabe que o Peter Parker Vai entrar no multiverso E vai se encontrar com os vilões Que já apareceram nos outros filmes do Homem-Aranha Vai ter o Otávio Octopus Tem até referência de Homem-Areia Tem galera dizendo que viu o Lagarto Enfim, cara Eu acho que vão ser quase todos os vilões Que a gente já viu nos filmes de Homem-Aranha Sem contar outros que a gente ainda não viu Pode rolar E aí de cara já me bateu duas dúvidas aqui A primeira é que eu não sei se você lembra Mas na época que lançou o Homem-Aranha 3 Que eu particularmente gosto muito Muita gente criticou que tinha muito vilão Tinha o Homem-Areia Tinha o Duende Verde do Harry Osborn E tinha o Venom E por ter tanto vilão Eles acabaram deixando de dar espaço pro Venom Que era o mais importante E focaram em algumas outras coisas Que não tinham tanta necessidade assim E aí eu já fiquei Cara, mas se eles cometeram esse erro E voltaram a cometer de novo em Espetacular Homem-Aranha 2 Onde eles colocam Electro, Rhino e Duende Verde de novo Eles vão fazer mais uma vez isso, cara Eles vão colocar um monte de vilão aqui Ah, não sei, cara Eu acho que é bait Só se vai ser fanservice, né Só pra mostrar que eles estão ali Aí beleza Mas eu não acredito que eles vão ser os vilões principais do filme Isso porque a segunda coisa que me fez pensar Sobre o fato deles serem os vilões do filme É que pelo menos o Dr. Octopus No fim de Homem-Aranha 2 Ele se redime, né Ele vira do bem Ele se sacrifica por Nova York Então não tem sentido o personagem Do Alfred Molina retornar aqui do mal A menos que ele seja o personagem de uma outra linha do tempo Que é uma coisa que a gente já viu em Loki Que podem existir várias versões suas Mas aí eu acho que vai ficar uma bagunça, né Cara, se você fica colocando um monte de vilão ali De um monte de linha do tempo Pode ser que funcione Pode ser que seja um outro momento do tempo Pode ser um outro personagem A gente ainda não viu o filme A gente ainda não sabe exatamente Mas levando em consideração histórico De Homem-Aranha do Tom Holland Dos filmes que a gente já assistiu A gente consegue identificar coisas que eles gostam de fazer Mentir pra nós Nossa, como eles amam mentir pra nós Você lembra lá do Anjo de Casa? Ai, tem multiverso Tem nada Palhaço, paguei lá E eles também gostam de ter toda essa questão aí da reviravolta Porque no primeiro filme, no De Volta ao Lar A gente acaba descobrindo que o vilão do filme É o pai da mocinha, né Que o Peter gosta Que foi a primeira reviravolta No Longe de Casa A gente descobriu que o mistério Na verdade era o vilão E não os elementais Os elementais nem existiam E dado esse histórico de Homem-Aranha Que a gente já conhece E que eles gostam de surpreender a gente Fazer sempre o plot twist Eu comecei a observar algumas coisas Que estavam presentes no trailer Com mais calma E eu senti que o Doutor Estranho Estava um pouco estranho Para mais piadas Me siga no meu Instagram Arroba Mateus Jussi Muito obrigado Recentemente lançou uma nova série da Marvel Chamada de What If E.C. Que explora diferentes possibilidades Dentro do universo cinematográfico da Marvel Então eles pegam o episódio E fazem algo focado no E se a gente Carter Tivesse se injetado o soro do super soldado E lá existe um episódio em específico Onde o Doutor Stephen Strange É do mal A gente presencia uma linha do tempo Onde o Doutor Estranho Ele faz meio que um acordo com o Dormamo E tem contato com magia das trevas Ele se torna uma pessoa do mal E não esse mentor aí Que a gente conhece Então algumas pessoas na internet Principalmente lá no meu Twitter Onde eu perguntei pra vocês Quais referências vocês conseguiram encontrar No trailer do Aranha Onde vocês me mandaram uma imagem Onde comparava fotos do Doutor Estranho no trailer Com fotos do Doutor Estranho Na série O Adif E ele tinha uma aparência um pouco parecida Com a daquele personagem Ele tinha um sorriso meio irônico Alguns cortes no rosto Ah pronto né Não pode ter corte no rosto Não pode sorrir que é vilão Claro que não Não é isso que eu tô querendo dizer Tá bom Isso aqui é uma especulação Pode ser que esteja tudo errado Mas é importante a gente observar esses pontos Porque até o momento O Homem-Aranha não tem motivo nenhum Pra enfrentar esses vilões aí E o Doutor Estranho Pelo menos até o momento que a gente conhece Dos personagens que estão no filme É o herói mais poderoso dali Então vai que alguma falha Na linha do tempo aconteceu Quando eles estão ali Tentando apagar a memória das pessoas E esse Doutor Estranho do Mal Assumiu o lugar do Doutor Estranho aqui Veio uma variante dele Por que não pode ter acontecido isso? Até porque na minha visão como espectador A Sony já vem há um tempo Querendo transformar os vilões dela Em heróis Como aconteceu com o Venom O Venom é basicamente um anti-herói E essa seria uma ótima oportunidade Pra eles introduzirem o cesteto sinistro Introduzirem todos os vilões do Homem-Aranha E trabalharem com eles Em uma espécie de grupo anti-herói Tipo o Esquadrão Suicida Agora esse negócio tá na moda Você pega vilão Faz o filme dele E transforma ele numa versão boa Ou numa versão onde a gente entende O lado do vilão E seria um momento ideal Pra eles pegarem todos os vilões Que a gente conhece E fazerem eles se aliarem Com o Peter Parker Faria sentido? E também acho que seria bacana Observem também que na cena do trem Do trailer do Homem-Aranha Sem volta pra casa Parece que o Doutor Estranho Tá atacando o Peter Parker Pode ser que seja só um corte de cena Pra confundir a gente Mas parece que ele tá diferente ali O Doutor Estranho tá um pouco diferente Nesse trailer E introduzir um cara Que consegue mexer com a linha do tempo Como vilão Seria legal? Daria pra gente explorar mais personagens E quem sabe ver O Tobey Maguire O Andrew Garfield Que tá até agora só se especulando Mas tem muitos fazamentos aí Dizendo que eles estão no filme E esse bem comum De misturar as linhas do tempo Vai fazer com que todos os personagens Se unam Até mesmo os vilões Em prol de consertar a linha do tempo Que é uma coisa que inclusive acontece Logo depois do arco Do Homem-Aranha superior Onde o Homem-Aranha Se encontra com várias versões dele No caso aí A gente também teria O encontro com os vilões E a conclusão que eu chego disso tudo É que Até o momento A gente não sabe Por que o Homem-Aranha Vai enfrentar os outros vilões Vai ser só pra fanservice E se eles de fato Vão ser os vilões do filme É que vão atrapalhar a trama Ou se vai ser vários vilões Ali a gente não sabe ainda E apontar o personagem Do Dr. Stephen Strange Como um personagem Um pouco estranho Até o momento Pode ser que não seja Uma versão dele Mas resumindo tudo A trama até o momento Só se concentra no Peter Parker Indo pro multiverso E o vilão? Quem que vai ser o vilão Principal desse filme? Porque sempre tem um A gente quer saber Pra mim o Dr. Octopus é do bem Posso estar muito errado? Claro que posso Você acha que eu sou roteirista Desse filme? Não sou Mas me conta aqui nos comentários O que você acha Dessa teoria Se eu tô viajando demais Ou se realmente O Dr. Estranho Pode ser o vilão Do Homem-Aranha Sem volta pra casa Se você curtiu o vídeo Por favor Deixe seu like Se você chegou até o fim Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos De Homem-Aranha Que é essa semana Que a gente tá postando Quase todo dia Vídeo de Homem-Aranha E vai ser legal Se você se inscrever Porque se apoia muito Meu trampo Tá bom? Eu vou contar com sua inscrição E me segue Nas minhas redes sociais Que por lá Eu sempre tô atualizando Com as novidades E coisas que saem Antes do YouTube Beleza? Link aqui na descrição E a gente se vê No próximo vídeo Tchau